Eu que já tive duas crianças, é como se tivesse agora outro bebê em casa. Olá, amiguinhos, queres saber novamente diretamente do meu sótão para vocês? Parece um youtuber a falar, não é? Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos a mais uma emissão diretamente do meu sótão para vó... Quanto mais rápido, mais youtuber. Olá, amiguinhos, o meu nome é Rui Yunus e aqui estou novamente... Olá, amiguinhos, eu sou Rui Yunus e aqui estou novamente para mais um episódio diretamente do meu sótão para vocês! Hã? Assim é que é. Jovem! Muita informação, muita informação, rápida, rápida, muita informação. Para vocês não perderem nada, para apanhar o público, para vocês não saírem para outro lado, para vocês não irem para os vídeos recomendados que estão aqui ou aqui, não saiam da questão. É isso, é isso, é isso, é isso... Não sou capaz, eu não falo assim. Eu não falo assim, porque é que eu vou estar a falar assim? Eu falo de outra maneira. Olá, amiguinhos. Bem-vindos a mais uma emissão. Cá estou eu, diretamente do meu sótão. Para você. Bem, antes de começar a falar sobre o assunto deste vídeo, eu gostaria de vos dizer uma coisa. Muita gente me tem perguntado onde é que eu encontrei, ou arranjei, ou comprei o contador de subscrições do canal do YouTube. Ora bem, eu fui à Amazon e comprei o Lemetric lá. Na descrição deste vídeo, e para além de vocês terem acesso aos cupons de desconto de várias lojas, têm também o link direto para, se quiserem, comprar este contador de subscrições... Ouviram isto? Ora bem, então, hoje vou falar sobre... Anda cá, Chomba. 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 Anda cá. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Aqui está ela. A Chomba. A Chomba é uma bulldog francês que um colega meu chamado Rui, não foi ele que teve, foi o casal de bulldogs franceses que ele tem em casa. A Chomba foi uma das crias, uma das bulldogs que saiu da linhada. E ele, basicamente, deu-me. Para quem não sabe, Chomba significa... É uma palavra... É calão panameano. Chomba é calão panameano, do Panamá. E significa negra, digamos assim. Uma negra com estilo. E é o que esta menina é. É uma negra com estilo. Ela está assim com a orelha, porque foi hoje ao veterinário, ela tem esta orelha caída. E a ideia é estar com este adesivo e esta talozinha aqui, durante duas, três semanas, para ver se fica igual a esta. Assim, em pé. A Chomba tem três meses. Chegou ontem à noite e o meu grande problema, ou a minha grande preocupação, era como é que o El Macho iria receber esta menina. Não foi fácil. Nós tentávamos fazer o que dizem os livros, que é fazer o encontro fora de casa, num ambiente neutro. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Estava de noite e o El Macho estava muito chitado. E eu não sei se era excitação, se era nervosismo, se era... não sei. Lá passaram a noite, cada um no seu quarto. Em rigor, a Chomba passou no meu quarto, à noite. Mas hoje de manhã, a magia aconteceu. Eles já estão bem. Já estão bem um com o outro. Já foram passear no jardim. E já se... não, são propriamente os melhores amigos. Mas eu acho que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo até o El Macho e a La Chomba serem mesmo os melhores amigos. E eles vão fazer um power couple. Porque ela quase que passa por... Quase que passa por irmã. Filha. Mais filha. Do El Macho. Pela cor. Porque, claro, pelo focinho, nota-se que não são provavelmente amigas de uma espécie. Que este é um focinho típico. De uma Bulldog francês. Nós estamos muito entusiasmados com este novo elemento da família. La Chomba. De certeza que vai ser muito feliz aqui. É impossível não gostar de um cão destes. É impossível. Porque são super carinhosos. Eu sou fã, como sabem, dos filhas de São Miguel. E os Bulldogs franceses têm um temperamento completamente diferente. São cães completamente diferentes. Mas que se enquadram... Vocês estão a ouvir isto? Que se enquadram na família. Portanto, é isto, pessoal. Eu só queria mesmo dar-vos a conhecer aqui lá a Chomba. Eu, no meu Instagram, vou começar também a postar fotos da Chomba e do El Macho, como eu às vezes faço. O Instagram serve também para isso, para mostrar um bocadinho da minha vida. Muito obrigado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Fazer o like. Dizem as regras que eu devia pedir para subscreverem. Logo nos primeiros segundos. Duvido. Acho que é assim. Mas, como eu costumo dizer, sou gangster. Eu peço subscrições no final. E, a rigor, também já me disseram que as subscrições não são assim tão importantes como isso. As pessoas podem subscrever o canal, depois não recebem as notificações. Bom, eu vou começar a investir mais nestes vídeos aqui no meu sótão. Diretamente no meu sótão para vocês. Eu sei que algumas pessoas ainda fazem perguntas através do hashtag OUNAS. Eu vou tentar reabilitar essa ferramenta para vocês me fazerem perguntas. Portanto, se quiserem fazer alguma pergunta, façam hashtag OUNAS e eu vou tentar responder no vídeo a seguir. Se quiserem dar-me ideias, sugestões, fazer algumas críticas, também se dão à vontade. Porque a ideia é transformar também este segmento numa coisa mais pessoal e mostrar um bocadinho o meu lifestyle. Assim como dar-vos dicas para fazerem vídeos mais prós. Eu não sou propriamente o gajo mais pró no YouTube, mas estou a esforçar-me. Estou a aprender. Já dei a dica do contador de subs. Dá sempre aquela pala. Nós já passámos os 300 mil. Estamos a caminho dos 350. É isto. Agora o próximo objetivo é 350. Se bem que eu queria mesmo, mesmo, mesmo até ao final do ano chegar ao meio milhão. Eu sei que é muito difícil, mas deixem-me sonhar. Deixem-me sonhar no meio milhão até ao final do ano. Deixem-me sonhar. Não é? Não é a chomba? A chomba vai dar-me a ajuda. A chomba vai ser a cara da campanha do meio milhão. É isso? Não. Não vai ser. Não estás para ir virar, não é? Já percebi. Estás cheia da sono. Cheia da sono. Ó para isto. Estás cheia da sono. Não, não, não. Os animais não são bebés. Não são bebés. Mas é muito difícil. Eu não resisto. O que é que é isto, meu Deus? Eu que já tive duas crianças, é como se tivesse agora outro bebê em casa. Ó só para isto. Tchau, pessoal. Está apresentada a lá chomba. Até a próxima. O que é 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 E aí